MÚSICA 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 Estamos direto aqui no antiquário Estofaria Venturina, estou com a Joyce, a Joyce que é proprietária aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama, não é a Joyce? A Estofaria Venturina, gente, ela é tradicional entre os antiquários, decoradores, arquitetos, porque faz um trabalho maravilhoso em Capitaneia, não é a Joyce? Em recuperação de móveis estofados, não é? Isso mesmo Pois é, por exemplo, essas vergers que nós estamos sentadas, elas são feitas aqui, desde o início, desde a estrutura dela, tudo, não é? Tudo, desde o pé, a madeira de dentro, a altura dela E ela pode sair pequenininha, grande, daí a pessoa escolhe o tamanho? A pessoa escolhe o tamanho E uma coisa que é importante, gente, dá para escolher o pé, porque às vezes a gente quer comprar pronto e tu chega e vê e o pé não te agrada, parece que estragou todo o resto Aqui na Estofaria Venturina, a gente escolhe o pé A Estofaria Venturina também é antiquário E hoje nós vamos apresentar para vocês um conjunto de estofados dos anos 40, não é a Joyce? Isso mesmo Com fadas a gente botou couro, que na época se usava bastante, tá? Vocês fizeram, então, uma reprodução do que era usado Do que era usado nessa época Só que com uma diferença, gente, que ele está novíssimo E as poltronas são lindas, não é? Para quem gosta desse estilo, é um grande achado, não é, a Joyce? É, é um grande achado Me diz uma coisa, Joyce, outras duas peças que nós queremos mostrar são duas cadeirinhas que são mais antigas até São mais antigas Do que esse estofado, não é? Que elas foram todas douradas, não é? Com folha de ouro, estofadas com tecido que tem tudo a ver com a época delas, não é? Gente, essas duas cadeirinhas para colocar num hall de entrada Ficam maravilhosas Maravilhosas, não é? Elas são um luxo Ou até num quarto Ou então usar elas diferentes na cabeceira de uma mesa de jantar Também fica bonito, porque você só tem duas, não é? Sim, o pessoal tem usado bastante nas cabeceiras de sala de jantar Duas poltronas, duas cadeirinhas ou duas poltronas diferenciadas Pois é, e outra peça que nós queremos mostrar para vocês São aquelas cadeiras de medalhão As cadeiras de medalhão que muita gente tem Que às vezes elas estão comuns, não é? Dentro de casa e a gente quer dar um toque especial Essa cadeira de medalhão que nós estamos mostrando para vocês Ela foi forrada num veludo, num cor de vinho, não é? Isso E ela foi toda trabalhada com folha de ouro e feito um capitonê na cabecinha Ela está maravilhosa, não é, Joyce? Isso, e ela está com as taxas dela também de ouro velho Também de ouro velho Ficou magnífica É, então é uma maneira de a gente também refaginar aquilo que a gente tem em casa, não é? E agregar valor, dar mais valor a esse produto, não é, Joyce? Isso mesmo, sim E por último nós vamos falar daquela berger da vovó, não é? Isso mesmo Que todo mundo tem uma bergera em casa Que passa de geração para geração E essa aí não perdeu as características E foi toda forrada em gobelém Foi toda forrada em gobelém Maravilhosa Com os pés dela também de bandelli E ela já tinha vindo com os pés de bandelli Botemos esse gobelém e ficou maravilhoso E vocês recuperam todo o conforto do móvel, não é? Todo o conforto do móvel Pois essa foi trocada a espuma do assento dela Ela foi posta mais espuma no encosto, espuma nos braços E ficou maravilhosa É isso aí Aqui na Estofaria Venturini Você encontra também o melhor couro, gente Para estofar o seu estofado O couro vem todo encerado Como esse que nós estamos mostrando aí É um parafinado É, ele é todo parafinado E aqui você não precisa também ir atrás do tecido Porque a Estofaria Venturini tem todos os tecidos para a gente escolher E um serviço de excelência, não é? Por isso que é tradicional aqui em Porto Alegre Tem o estofado para renovar, para deixar novo Traz aqui para a Estofaria Venturini Ou então vem ver as coisas prontas Ah, e antes de nós terminarmos Eu quero mostrar o pluf, ó Para a beirada de cama Que ele é todo em couro É magnífico Em capitoneiro Gente, olhem que peça maravilhosa para ficar na beirada da cama Onde tu vai guardar as cobertas, não é? Aham, e a profundidade dele não é grande Para sério, não Ele é o tamanho dele ideal, não é, Joyce? Aham, o tamanho perfeito E ainda serve de assento E ainda serve de assento É isso aí Quer ver mais? Tem que vir aqui ou telefonar Pedir o seu orçamento Que a Estofaria Venturini Se você não pode vir aqui Ela vai até você E já vem com todas as ideias e orientação Para o seu estofado E aqui também tem a Antiquário A Estofaria Venturini Fica na Miguel Tostes Entre a Casimino e a Vaz E a Vaz E você vai chegar aqui, ó E vai ser recebido pela Joyce Que sabe tudo para estovar o sofá Joyce, semana que vem eu estou aqui Então tá, ficamos aguardando